O que move o cinema? O que dá forma ao filme? Quais as vertentes da criação? 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um convite para novas descobertas, reflexões e experiências criativas no cinema agora. Mostra de Cinema de Tiradentes, por um mundo em movimento. De 22 a 30 de janeiro, nosso encontro será na sua tela. Inscreva-se pelo site mostratiradentes.com.br e fique por dentro de toda a programação. Participe e convide os amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Temos vivido dias difíceis, que exigem apoio e colaboração. Nesses tempos, a Copasa segue trabalhando para levar água para todos, o que é fundamental no combate ao coronavírus. Mas, para isso, precisamos de você. Tudo o que fazemos pelos mineiros vem da fatura que você paga. Para não faltar água, cada um tem que fazer a sua parte. Mantenha a sua conta em dia. Copasa. Juntos cuidamos de Minas. CSN. Uma pioneira no mercado de aço brasileiro. Ajudou o Brasil a crescer e fez com que o desenvolvimento do Parque Nacional Industrial fosse possível. Hoje, a CSN é uma multinacional orgulhosa de sua origem brasileira. Assim, é como a CSN supera seus desafios. Criando oportunidades de negócios e crescendo de modo sustentável. CSN. Fazer bem. Fazer mais. Fazer para sempre. A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Nosso desenvolvimento integra o olhar atento para a comunidade, promovendo investimentos sociais, culturais e esportivos. Além de uma atuação ambientalmente sustentável. Com o compromisso de sustentabilidade e pioneirismo, investimos na tecnologia da filtragem de 100% do rejeito e descaracterizamos a antiga barragem da mina. Ser Cedro é desenvolver nossas atividades de forma consciente e estar na vanguarda da mineração. As tecnologias mais avançadas do mundo para a produção de cimento estão aqui. Com equipamentos de última geração, nossas fábricas, localizadas nas regiões sudeste e nordeste, são as mais modernas do país. Aqui produzimos um cimento de qualidade superior. Cimento Nacional. O cimento com a força do Brasil. Qualidade Brenan Cimentos. O cimento com a força do Brasil. O canal Brasil é... O canal Brasil é fluente no cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O canal Brasil é tudo isso. Olá, você conhece a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais? É o canal de interlocução entre o cidadão e o governo. São nove ouvidorias especializadas mais o canal Coronavírus. Para ouvir você que deseja manifestar sobre a prestação dos serviços públicos estaduais. Estaremos durante toda a mostra de cinema com a Ouvidoria Móvel Virtual das 9 às 16 horas. Recebendo manifestações de forma online. Acesse ainda o Disque 162 ou o site da Ouvidoria em qualquer dia e horário. Sua opinião é muito importante para o governo. Acesse nosso link para atendimento. Tudo. 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 Um gesto muda tudo. 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 Descobre caminhos, traz horizontes. Expande, avança, cresce, transforma. Tudo. Mostra um novo universo. Passos. Os nossos pés conversando com o planeta. Andamos, dançamos e nossos pés tocam o chão. No caminho da gente, a água, a terra, o vento, o fogo, o caos. Presentes no início da criação, eles persistem, como nós, a avançar pelo espaço-tempo onde estamos agora. Em nosso processo de inventar uma música que embalhe as nossas vidas, caminhamos. Quando o tempo suspende, para, asfixia, o que nos resta para respirar é a poesia, a procura de um caminho, a escolha a se fazer nas encruzilhadas. O processo, o caminho por onde os pés nos levarão. O destino é onde a fé no caminho nos leva. Caminhamos sempre por este chão, por este chão que não larga dos nossos pés. Na asa do invento do homem eu vejo, teu céu e o teu padecimento, penetra o espaço que abre os braços, o abraço redentor e o teu lindo riso aberto, povoa todo o deserto, como a flor do mandácaru. Os caminhos, a invenção do futuro, a criação da vida enquanto a gente vive. Uma lama para cada torno, um fogo diferente para cada forja, uma boca diferente para cada apito, um formão para cada pedra, outra colher, um outro doce. Um boneco diferente a cada plateia, um santo para cada devoção. Em cada ofício, uma invenção. Criar é não copiar. Colocar para fora, mas numa madeira ou numa pedra. Então, o que não tem, o que eu vou fazer. E ninguém tem. A criação, ela significa a gente dar vida à emoção do outro. Da nossa emoção, a gente passar essa emoção para o outro. Criar é uma coisa que você não vê, mas você tem que acreditar. É colocando de dentro para fora a rocha, a pedra sendo transformada em algo que estava morto, algo que está vivo agora. Criar é desenvolver coisas, inovar coisas, assim, diferentes, né? Por aquilo que pareça, nada é igual. Você não faz mecanicamente. O doce vai te mostrando, igual um escultor, né? Aquela coisa que você vê, aquilo sai do nada, do zero. Você pega um leite, aquela água, e aí a água suca e de repente vira isso. É igual a, né, um falando da mostra de cinema, né? Eu gosto muito de assistir na praça ali, que ali é um ar livre, né? Então você senta ali, aí você fica observando, não só o filme, mas as pessoas, né? Aí você pensa na vida. A criação da saída, a invenção da vida. Esse lugar sagrado, onde a gente deve pedir licença para entrar e permanecer em paz. Lemba, lemba, lemba de ler, lemba é de carne e mural. Lemba, lemba de ler, na minha boca é de coroá. E aí Vamos andando devagar Nesse caminho pra chegar Caminhando devagar Devagar não chega lá E aí Vamos andando por aqui Ai, ai Vamos abrir nossos caminhos Ai, vamos caminhar bem Ai, ai Novo Zaro de Mareia Primeiro, tudo começa com a imaginação. E quando eu começo a realizar a construção de um personagem, de um boneco, parece que o material também vai conversando comigo. No que invento, eu vejo o meu sorriso, meu prazer no improviso a cada momento. Um amigo meu, ele veio fazendo isso aqui, você não arruma uma máquina pra você fazer isso. Fazer não, mas o charme tá aqui, ó. É um trabalho artesanal, né? Se eu fizer a máquina já não é artesanal, mas é industrializado, né? Um respiro por segundo Um pé, de cada vez Pelo caminho no mundo Primeiro eu vejo qual O que que tá mostrando, tá vendo? Que aqui essa parte já tá mais alta Fica o nariz É uma pedra que tá te mostrando uma cabeça Parece loucura Eu gosto de sentar em frente à pedra E ficar dez minutos ali, vendo o que que ela tá ali dentro Porque aí não precisa arriscar, não precisa marcar Só precisa tirar o fragmento Eu já desenho ele E passo ele pra madeira Depois Eu vou tirando o excesso E ele já tá ali Aqui que tá o som dele Aí aqui Eu venho e fecho Aí depois eu faço os detalhes, né? Fica mal com Deus Quem não sabe dar Fica mal comigo Quem não sabe amar Ah 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 O que é isso? O que é isso? Falar do Brasil sem ouvir o sertão É como estar cego em pleno clarão Olhar o Brasil e não ver o sertão É como negar o queijo com a faca na mão E esse gigante movimento Maria que amanhece o dia lá no milharal Joana que ama na cama do canavial João que carrega esperança em seu caminhão Pra capital O queijo com a faca na mão Lembrar do Brasil sem pensar no sertão É como negar o alicerce de uma construção Amar o Brasil sem louvar o sertão É dar um tiro no escuro e errar no futuro da nossa nação E esse gigante em movimento Movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Quem tem a comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a tião que conduz a boiada do pasto ao grotão Que tera que colhe miséria quando não chove no chão Pereira que grita na fera o valor do pregão Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção Amar o Brasil é fazer do sertão A capital A capital Eu achava que não poder transformar uma pedra Numa algo, numa arte, numa coisa decorativa Porque eu vejo, exemplo, vou pra casa Como que eu vou conseguir ficar assim E deixar essa pedra aqui, essa pedra gritando socorro Eu tenho que nascer, eu tenho que nascer Eu tenho que virar uma cabeça Eu chego, meto cacetado e tiro aquilo que está impedindo De ela ser perfeita Entendeu? É assim, é A vida é as porradas que a gente toma, né? Amor à profissão quer dizer o seguinte Você faz sem calcular tempo, horas, dias e tal Eu quero ver aquilo pronto A gente trabalha, vive disso Só que a gente não trabalha só pelo dinheiro Por amor mesmo de fazer aquilo e ver que conseguiu fazer Uma peça que vai ser bem aprovada Eu chego aqui e não vejo a hora passar Eu não vejo a dia passar, eu não sei se é sábado ou domingo Mas não por aquela gana Não, é por tu gostar Eu parar, eu vou morrer, rapaz Aí você vai receber a notícia lá Zé, filho do Chico, foi embora Ih, o que aconteceu? Ah, tinha um mês de férias Tião é meu avô Ele faleceu de Alzheimer E aí, tipo, sabe quando fica assim lá na memória, assim, agora? Um chamado É tão assim, tocante, né? Parece assim que não sou eu que faço, entendeu? Parece que tem uma outra coisa, assim, mais Faço os raios, né? De madeira Significa os raios, né? E a peça divina, que é a pomba É tipo uma inspiração Essa inspiração Eu tiro da própria igreja A própria cidade já me oferece isso Né? Porque eu moro num lugar que tem Essas igrejas aí Antigas, né? Já de 300 anos Isso me inspira Um livro de aleijadinho Aquelas dobras que ele faz bonitas Nos panos É isso aqui, ó Isso aqui é a goja É a mesma que ele usava lá No século XVIII Essa criação veio muito do encontro que eu vi Do teatro com a música Com as artes plásticas Ali, quando eu comecei a fazer o primeiro boneco Foi um estalo, assim Eu tinha 14 para 15 anos E nunca mais parei Nosso tempo é de criação Seguindo a guia de Oxum e de Oxalá Eu me banho nas águas do chão Na caçoeira Eu levo o ouro pra celebrar Oxalá é sabedoria É a pimba da paz Que me faz reinar Giro que giro no mundo Em um movimento profundo Canto e danço Canto e danço No altar Nessa hora eu sou puro invento Ar e terra vão me carregar Epa, babá Ora, iê, ora, iê, iê, uu Ora, iê, iê, ora, iê, uu Nosso tempo é de criação Seguindo a guia de Oxum e de Oxalá O que me dá orgulho é assim Vamos supor, eu faço o fechamento de uma casa Aí faz o espelho, a fachada, tudo bonito E quando eu passo assim, eu olho e falo assim Eu não acredito Será que eu que fiz mesmo isso aí Que tá assim bonito, desse jeito, funcionando? Faz por amor a profissão mesmo Entendeu? Mais prazer de tudo Do que até a própria arte tá pronta A pessoa se identificar com a peça E comprar ela, e agradar Foi tão rápido aquela compra Mas a pessoa comprou uma peça que tinha sentimento Teve batalha, machucou mão Uma ferramenta quebrou Ficou afim Entendeu? Ele tá levando uma história ali Porque pra mim O maior artista é o que reconhece Que aquilo ali é uma arte Pra mim até mais do que o que fez Por isso assim Eu sou muito feliz pelo que eu faço Entendeu? Transformar Ah, eu acho assim incrível Quando eu vejo assim A peça finalizada E eu olho e falo Nossa, foi eu que fiz Eu acho assim que fica Muito sentimento Assim, eu me encontrei Parece que foi uma coisa assim De ir se encaixando Eu faço isso é pra eu ser feliz, cara É só isso Devemos criar assim Com prazer Altivez Serenidade Generosidade Com amor O amor Que às vezes banalizamos É o motor de nossos processos De nossos passos pelos caminhos Que nos levam ao futuro Que chão queremos pisar? Onde queremos chegar? É preciso construir e trabalhar Plantar e projetar o futuro Inventar Criar E celebrar seus criadores Em tempos tão complexos Em que planejar o futuro próximo É uma utopia O que cabe a cada um de nós Nesse universo hoje? Essa pergunta nos guiou A pensar um dia de cada vez Para ter posicionamentos reais No contexto da produção Da vigésima quarta edição Da Mostra de Cinema de Tiradentes Janeiro parecia distante Ninguém contava com a continuidade E causa da pandemia E nem com a falta de perspectiva Para o afeto presencial Mostra Tiradentes virtual A realidade de hoje Do presente que muitas vezes Não aprendemos a viver O presente cheio de memórias De saudade De incertezas De limitações O presente que gera estranhezas O presente da multiplicação de telas Das interrogações Das interrogações Das interrogações Rupturas Transformações Mudanças O novo no velho mundo da política Da escassez de empatias De políticas públicas De avanços O ano que já virou filme Aliás, vários filmes O presente de um tempo Em que o mundo parou Mudou Incorporamos Que a Mostra de Cinema de Tiradentes Em 2021 É uma edição especial Diferente Não por escolha Mas como reflexo Do enfrentamento De um tempo Em que salvar vidas É o que importa E também com a lição De que a vida acontece agora Não tem ensaio Chega de lamentos Estamos agindo Dentro do possível Do que nos cabe E mais do que nunca Reafirmando o mesmo Propósito e compromisso De promover Exibir E difundir O cinema brasileiro Seja em filmes Em debates Em ações formativas Nossa bandeira É valorizar O que é produzido no Brasil É projetar E apostar Em verdadeiros gênios Criadores do nosso cinema É fazer chegar Até o público A cultura que revela Quem nós somos O que queremos Representamos Nos identificamos Está aí A 24ª Mostra de Cinema De Tiradentes Tão profunda Quanto aguardada Tão desafiadora Quanto reconhecida Pelo público E pela crítica Por parceiros Patrocinadores Patrocinadores Lideranças Empresariais E políticas Que tornam possível E somo esforços Para a viabilização Do maior evento Do cinema brasileiro Diante de tantos aprendizados Vamos amadurecendo Nossa maneira de ver E de se posicionar De criar E inventar De acreditar E apostar Para gerar convergências Desenvolvimento social Humano E econômico Somos parte Da indústria Do entretenimento A que mais cresce No mundo A que conta E faz história A que discute Temas universais Emocione Diverte Aproxima povos E continentes Nos faz imaginar Outros mundos possíveis Seguimos fortes E convictos De que o trabalho coletivo Equipes Profissionais do audiovisual Da cultura Pesquisadores Críticos Acadêmicos Imprensa Empresa Governo Público Todos juntos Representam a equação Que multiplica Germina Prospera E faz eco Para os melhores frutos Gratidão a todos Que acreditam E se uniram Para fazer Dessa edição Da mostra Tiradentes Uma ponte Infinita De oportunidades E possibilidades De expansão De ideias De geração De empregos De intercâmbio E cooperação De vidas E corpos Que se expressam E se doam Vamos celebrar Este encontro anual Mesmo no virtual E fortalecer Nossos laços Neste tempo Presente histórico Em que a essência Está na simplicidade De fazer O que é possível Com a grandeza Que a arte Merece ser Vivenciada E aplaudida Eis a chama acesa Aquela que vem Da alma E transcende 2021 já começou O cinema brasileiro Está aí Revigorante E majestoso Como deve ser Sempre Sejam bem-vindas E bem-vindos Os devotos do divino Vão abrir sua morada Com a bandeira do menino Ser bem-vindos Ser bem-vindo a ser louvada Deus nos salve-se Deus nos salve-se Devoto Pela esmola Em vosso nome Dando água A quem tem sede Dando pão A quem tem fome Que a bandeira Acredita Que a semente Seja tanta Que a mesa Seja farta Que essa casa Seja santa Que o perdão Seja sagrado Que a fé Seja infinita Que o homem Seja livre Que a justiça Sobreviva Vivemos tempos complexos Tempos de reavaliação E processamento de experiências Tempo que nos mostra Que é preciso estabelecer Reorientar Ou formular Novos fundamentos Para o mundo em que vivemos Onde pisamos O que a imaginação Tem sedimentado Em termos de uma forma E uma ética Das imagens As imagens São desdobramentos De quais desejos Afinal Por que se filma? Relatos de experiências Apontam para ricas E múltiplas vertentes De processos criativos Do cinema brasileiro contemporâneo Esses processos Não são simplesmente Novos modos De produção Mas uma reconfiguração De ideias Procedimentos Motivos E desejos É o desejo De filmar Que se encontra Com a necessidade De filmar Estamos vendo Nos filmes Uma reconfiguração Intelectual E empírica Dos processos De criação Quais os filmes Quais os desejos Do cinema A 24ª mostra De cinema De Tiradentes Faz um convite Para esse exercício De pensar Os caminhos Do cinema As experiências Do trabalho De criação Um trabalho Que não está isolado Dos processos Econômicos Técnicos Políticos E mais amplos Do mundo A temática Central Desta edição Vertentes Da criação Experiências Do cinema Contemporâneo Não busca Enquadrar Não procura Dar respostas Ou tecer Conclusões Mais categóricas Sobre o cinema Brasileiro Contemporâneo Mas indica O desejo De entender De dar a ver De botar na roda O que leva Guia E movimenta Quando se criam Imagens E sons Triste Louco Ou má Será qualificada Ela quem Recusar Sigue Receita Tal A receita Cultural Do marido Da família Cuida Cuida Da rotina Só Mesmo Rejeita Bem Conhecida Receita Quem Não Sem Dores Aceita Que tudo Deve Mudar Um Homem Não Homem Te Define Sua Casa Não Te Define Sua Carne Não Te Define Você É o Seu Próprio Lar Ela Desatinou Desatou Nós Vai Viver 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 Só Eu Não Me Vejo Na Palavra Fêmea Alvo De Caça Conformada Vítima Prefiro Prefiro Queimar Queimar Mapa Traçar De Novo A Estrada Ver Cores Nas Cinzas E A Vida Reinventar Um Homem Não Me Define Minha Casa Não Me Define Minha Carne Não Me Define Eu Sou Meu Próprio Lar Ela Desatinou Desatou Nós Vai Viver Só Um Homem Não Me Define Minha Casa Não Me Define Minha Carne Não Me Define Eu Sou Meu Próprio Lar Uma mulher Franco-colombiana Brasileira Uma Multia Artista Singular Que Na sua ousadia Expressiva E na Variedade Criativa É Considerada Uma Artista Incontornável No Cinema Brasileiro Contemporâneo No Que Ele Pode Ter De Mais Livre Uma Criadora Que Registra Histórias Conta Histórias Transforma Imagens E Sons Em Obras Marcantes Que Ultrapassam Fronteiras Que Criam Caminhos Estigantes Inquietos Uma Artista De Todos Os Tempos De Todas As Telas Criar Criar É Uma Uma Espécie De Curiosidade De Algo Que Você Tem A Dizer Infinitamente Que Nunca Conclui O dia Que Você Souber Exatamente Por que Que Você Cria Que For Muito Racional Acho Que Perde O Encanto É Um Processo Intuitivo Mas Também Conectado Com O Mundo Não É Alheio Ao Mundo Materialismo Histórico A História Específica Na qual Estamos Circunscritos O País O Território Em que Vivemos Um Espaço De Reflexão E É Um Espaço De Criação E Também Um Espaço De Conexão Com Seu Momento Histórico Mais Ou Menos Isso Que Eu Acho Importante Entender Quem Somos Para Onde Vamos A Importância Dos Outros Nesses Processos Criativos Como As Pessoas Que Te Acompanham Nesses Processos Criativos São Fundamentais Não São Processos Solitários São Processos De Diálogo Intenso Até Chegar Ao Resultado Transcrição Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto